Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmos 29 e 11. O senhor dá forças ao seu povo. O senhor abençoa com a paz ao seu povo. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feita pelo vereador Tiago Maia de Souza está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da mesma permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade com ausência do vereador Adalberto Facina. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais.